Ó pessoal, essa plantinha aqui que está aqui no nosso sistema de aquaponia, nós temos plantado também convencional na terra. Esse daqui é o nirá, mais conhecido como alhinho japonês. Você pode usar ele como tempero, usar ele na saladinha crua, refogadinho, é uma delícia. E esse aqui está em fase de florescimento, tá? Aqui ele vai dar as sementinhas que a gente pode propagar ele. Tanto por semente como por divisão de toceira, tá? Aí nós vamos fazer um videozinho mostrando para vocês o semeio das sementinhas dele. E a florzinha é bem bonitinha. É o saborzinho do alho, só que mais suave. Hoje nós vamos estar procedendo aqui o semeio do nirá, que é o alhinho japonês, e do cuento. Lembrando que essas sementinhas aqui já foram tiradas aqui da minha própria horda. São sementinhas orgânicas, tá? Essa aqui é a sementinha do nirá, que é o alhinho japonês. E nós vamos mostrar aqui o semeio para vocês e depois as plantinhas já nascidas, tá? Aqui nós vamos tirar aqui a sementinha, né? Pode ver aqui, ó, esses pretinhos aqui são as sementinhas. E nós vamos jogar elas aqui, ali atualmente, aqui em cima das caixinhas, para depois nós fazer o plantio, tá? E aqui nós temos a semente do coentro, que também é uma sementinha orgânica das plantinhas que eu tinha aqui. Então essa aqui eu sempre deixo umas plantinhas florescer, para tirar a semente, para poder fazer o replantio. Simplesmente tranquilo assim. Aqui é uma mistura de terra vegetal com areia bem porosa, para a gente fazer esse semeio, tá? Aí agora aqui nós vamos colocar um pouquinho de terra em cima. E agora nós vamos dar um pulinho e nós já vamos voltar com vocês já, com essas plantinhas aqui, germinadas. Bom, e agora, como eu estou mentindo, chegou a hora que nós estamos fazendo o transplante das nossas mudinhas do coentro e do nirá. O coentro pode ver que não nasceu muito, né? Mas nasceu. Aí como é que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui com cuidado, tá? Como o coentro deu pouquinho, nós vamos colocar nessa vasilhinha menor aqui, ficar bem juntinho, tá? Lembrando que essa terra aqui, pessoal, que eu estou usando agora, é uma terra vegetal que ela já é, previamente, ela já é bem adubada e com uma parcela aí de uns 20, 30% de areia, é para ficar bem aeradinho. E o coentro você pode plantar ele bem juntinho, tá, pessoal? E aí na hora que a gente começar a colher esse coentro, eu vou mostrar como é que a gente deixa ele para a gente colher semente de novo, né? Que são as sementinhas orgânicas do coentro. E agora aqui elas vão crescer e solta até o ponto da gente fazer a primavera aqui. Esse aqui então já é o nosso coentro já transplantado, né? E agora ele já vai ficar aqui. Esse daqui é aquele mirazinho nosso, né? Pode ver como já está bonitinho. Vamos fazer agora o transplante dele também, né? Vamos tirar aqui a terrinha. E aqui nós vamos colocar. O mirazinho a gente vai colocar em um pouquinho mais espaçado porque ele forma umas toceiras, tá, pessoal? E ele dá bastante raiz. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como ela dá bastante raizinha, ó. E assim nesse ponto aqui ela não morre mais, pessoal. É uma plantinha muito resistente e ela faz bastante raiz. Aí comenta aí quem que já conhece esse mirazinho japonês. Quem já utilizou ele. Porque é uma plantinha que ela não é muito comum aqui na nossa região. É difícil de achar. É só ter cuidado. Eu ganhei as mudas uma vez e nunca mais fiquei sem. E agora manter. O mirazinho gosta de um pouco de umidade. Ele prefere locais mais sombriados. Não iluminados, mas sombriados. Agora a gente vai aqui cuidar da irrigação. Já o coentro, diferente. Ele gosta de bastante sol. Cuidando de sempre regar, né? Ou no final da tarde ou pela manhã. E o nosso vídeo foi esse. Como vocês viram aí desde o começo, né? A floração, o semeio e agora o transplante. É um videozinho completo. Pessoal, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal. Cliquem no sininho de notificação para estar recebendo os nossos vídeos. Comentem. Compartilhem os nossos vídeos. E muito obrigado e fiquem todos em paz.